Que comece a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Ei, CD, pega ela, vai! Vai tirando tudo que eu te uso, que eu te uso, que eu te uso Tirando a roupa, tirando a roupa Ela mexe com qualquer pessoa Tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa Ela mexe com qualquer pessoa Ela mexe com qualquer pessoa Ela mexe com qualquer pessoa Que comece a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Vai tirando tudo que eu te uso Que eu te uso, que eu te uso Tirando tudo que eu te uso Que eu te uso, que eu te uso Tirando a roupa, tirando a roupa Tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa Ela mexe com qualquer pessoa Tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa, tirando a roupa Ela mexe com qualquer pessoa Ela mexe com qualquer pessoa Ela mexe com qualquer pessoa Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh A bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas